Penúltima reunião do Poder Legislativo antes do recesso parlamentar. O vereador Edair Pachico da Costa vai saindo aqui do plenário, já no clima sim de recesso, né vereador? É, bom, é a penúltima reunião ordinária, né, porque nós teremos uma reunião agora extraordinária na quinta-feira, que nós temos algumas matérias aqui importantes para ser votadas, né, porque a gente não quer deixar matéria nenhuma a ser votada através dos projetos oriundos do prefeito, mas aqui hoje nós votamos e podemos aqui mencionar um pouco, falando sobre as emendas parlamentares, da importância das emendas, a importância da execução dessas emendas e ressaltar aqui, Sodré, e para todos que estão nos assistindo, da nossa alegria em poder estar ali acompanhando a execução dessas emendas ou obras de orçamento participativo e ver a alegria das pessoas que receberam o seu calçamento na sua porta ou o asfaltamento na sua rua, a gente poder ver, sentir nos olhos como a rua ali, próximo de você ali, a rua Marieta Campos, uma rua sonhada por muitos, pelos moradores de muitos anos. Antônio Pereira da Cruz. Antônio Pereira da Cruz. Outras ruas, a rua aqui, Nicolau Papa, né, para toda ela asfaltada, de ponta a ponta, toda asfaltada, mais três ruas ali no bairro Copar, mas a gente sabe que existem muitas ruas a serem asfaltadas, muitas ruas a serem feitas, muitos calçamentos a serem feitos, mas a gente, aos poucos, a gente vai podendo fazer, realizando essas obras. Claro que, eu disse aqui, que a gente não está fazendo favor nenhum, a gente está executando, colocando os recursos sobre um dos dois impostos nos devidos lugares, mas, ali, cumprindo aqui um anseio daquela população. Então, nós podemos ver aqui como a rua São Paulo, aqui, de tantos anos, aguardando também por esse asfaltamento, e outras ruas, né, que a gente pode mencionar, tem rua de 30 anos, tem rua de 70 anos, que está sendo aí beneficiada com essas emendas, com esses asfaltos, com o calçamento, com alguma melhoria. E pude mencionar que são coisas de muitos anos, né. Claro que alguns nos questionam, falam, é obrigação nossa. É claro que é obrigação, mas, e os outros que passaram? Também não poderia ter cumprido essas obrigações? Então, a gente quer deixar aqui, né, e dizer da nossa alegria, porque é um presente natal que a gente pôde ofertar e entregar a essas comunidades. Então, nós votamos aqui hoje para o ano de 2020, algumas emendas, alguns asfaltamentos, algumas melhorias em determinados bairros, como um recurso do ano passado para a comunidade ali de Uba Pequeno, para o salão comunitário do Uba Pequeno, né, vai ser um todo de 10, vai ser não, é 10 mil reais que nós indicamos para melhoria ali, para o atendimento aqui à população ali do Uba Pequeno também, né, como asilo, que nós conseguimos aí um recurso também através das nossas emendas e para a aquisição de um veículo. E outras mais, são várias emendas aqui. Então, a gente, nesse final de ano, a gente está, assim, muito feliz, claro, né, como eu disse, são muitas as coisas a serem feitas, são os novos desafios para o ano de 2020, mas pelo menos para o ano de 2019, pelo menos parte desses desafios que nós colocamos como meta, nós estamos cumprindo aí nesse ano de 2019. Muito obrigado, vereadora Daí Pacheco da Costa. Oficialmente, a Câmara reúne pela última vez em 2019, na próxima segunda-feira, dia 16. Mas, conforme o EDI falou que, na semana passada, ele, principalmente, estará aqui ininterruptamente atendendo a população naquilo que ela necessitar.